Cidadão Sanurrei Sintolo, comando o Penetelimunicípio Manatuto, captura, e é domingo, madrugada, a fim de viajar para o município Bokau, na Usa Guia de Marça. Segundo o comandante do Penetelimunicípio Dili, superintendente Euclides Belo, que suba cidadão Sintonebe, a cara que se viajar para o município Bokau, tem que ir na Usa Guia de Marça, que se sente integral de gestão crise. Cidadão Sanurrei Sintolo, comando o Penetelimunicípio Dili, comete desigualdades. A resolução do Governo Fasai, não é o estado de emergência, mas o comandante do Penetelimunicípio Dili, comando o Penetelimunicípio Dili, posto de segurança Penetelimunicípio Dili, utiliza dala cladestina, porque é belimosia na colônia. Eles subam um decoto, o comandante do Penetelimunicípio Manatuto prende, captura, e é o fim de madrugada, por volta de meia noite até uma hora. Então, aí há duas horas, comando o comandante do Penetelimunicípio Manatuto, comunica mais ao, ou de coordena para depois, Cidadão Sanurrei Sintolo, incluímos o motor hito, o de entrega, o comandante do Penetelimunicípio Dili, e o comandante da Esquadra Medinara. O comandante do Beneteelimunicípio Dili, e o comandante do Penetelimunicípio Dili, Diretor-geral, onde é o Dr. Cira, mãe, onde é o seu teste para Cira. Cidadão São Odecentolo, polícia mostra a identificação do documento motorizado na B. Cira, usa, afuera, ruta, cidadão Hirakne, fila, baúma, rodirrengue, resultado teste de swap, o se equipa, laboratório, hospital nacional. Napoleão Saver, Zuvial da Costa, ZMN.